Boa noite pra você, tá? Esse é nosso... Vou organizar aqui só pra gente começar a falar das regras e pra entender. Hoje nós temos duas entrevistas com o William agora às 19h, com a Fernanda Rachid às 20h. Nós entramos na sétima entrevista com o William e a oitava com a Fernanda Rachid de 15h. Então, vocês estão vendo invertido. Hoje a transmissão é só pelo Instagram, conforme eu já postei no Facebook. Nós só estamos utilizando um celular, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, William, rapidinho. Só arrumar aqui. Então, beleza. Vamos pra lá pra começar. Vou começar primeiro lendo as regras pra vocês, tá? Então, pessoal, só avisando que vai ser só pelo Instagram a transmissão hoje, tá? Vamos começar aqui pelas regras. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Nossas regras. Primeiro. É, a primeira parte vai ser feita em dois minutos para a apresentação pessoal do candidato. É onde você vai fazer sua apresentação pessoal, falar quem é você, William, e dizer. Em dois minutos, fazer uma breve apresentação, tá bom? Logo em seguida, logo em seguida, nós temos a segunda parte, que ela decorre em dez minutos com seis perguntas previamente descritas que você já recebeu hoje de manhã, eu já encaminhei pra você, tá? A terce... Peraí, vou voltar aqui. A terceira parte é cinco minutos de perguntas do internauta. O internauta mandou pergunta pra nós no Instagram, nós vamos pegar essas perguntas e vamos repassar pra você e nós vamos interagir em cinco minutos entre perguntas e respostas. E daí a gente finaliza com a última parte, que são as suas considerações finais, mais três minutos pra você falar de como que foi. Beleza? Beleza. Fechado? Então tá. Então eu vou mudar agora pro cronômetro pra gente começar as nossas perguntas. Então vamos lá. Primeiro, a apresentação pessoal. Quando a gente falar já, você pode começar, tá bom? Já. Tua apresentação pessoal. Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes na live, tirando esse tempinho aí. E pra quem não me conhece, eu me chamo William Henrique, tenho 20 anos, faço parte da Canoá de Velocidade há seis anos. Creio que sou o o concorrente aí mais novo a querer entrar na comissão de atletas. Não tenho uma vasta experiência como os atletas que estão concorrendo comigo, mas estou aqui dando a cara a tapa e, entende, quero representar bem todos os atletas e fazer bem essa função de ponte entre os atletas e a confederação. levando aí pra gente debater esse o que o atleta passa, entende, levar a confederação, a gente debater e buscar as melhores condições pra ambos os lados. E tá bom. Só? Não vai concluir os dois minutos? Não, não. Aqui tá bom. Então, beleza. Só deixa eu dar uma pausa aqui e parar. Beleza. Então tá. William, nós vamos começar agora a parte das perguntas, tá bom? que são seis perguntas encaminhadas pra você. Vamos lá. Primeira pergunta. Como você entende a função do atleta nas tomadas de decisões da entidade? Então, eu acho muito importante ter um atleta no meio aí pra exatamente fazer essa ponte que eu falei agora há pouco, entende? Levar o lado do atleta, o que o atleta passa, entende? Porque, na minha visão, o atleta é o produto. está a ser exibido, entende? No esporte. E a gente tem que entender o lado do atleta pra levar a confederação ter o debate e fazer o melhor possível para, assim, os atletas poderem dar o seu show de remadas na água. Quer complementar? Não, não. Beleza. Como você avalia a valorização dos atletas em todas as esferas do esporte? Como você avalia, no geral, o atleta na valorização dele nas esferas do esporte? Então, eu acho que os atletas são bastante desvalorizados, deveriam ser muito mais reconhecidos. Entende? Tem muito atleta que, atualmente, só os atletas de ponta estão sendo reconhecidos. Eu creio que não do tanto que eles merecem, mas, entende, eles que estão sendo. Porque, tipo, os atletas de ponta também, os primeiros, segundo e terceiros que chegam no pódio, eles precisam também dos atletas de baixo têm que ter essa competitividade. Entende? Tem que ter essa motivação, tem que ter esse reconhecimento para o atleta continuar. Porque, como se fosse uma escada, né? Esse atleta que está aqui no topo da escada, ele já passou por aqui. Entende? Ele já teve as mesmas dificuldades. Mas o atleta que está aqui no momento e ele não é valorizado, eu li, mas chegando na fase adulta, ele vai procurar outro meio, porque a vida cobra. Ele tem que colocar uma comida dentro de casa. A família cobra também, entende? A gente vai chegando a vida, uma fase da vida que a gente realmente precisa ser reconhecido. Entende? Para até que motivar também o atleta, não desvalorizando os atletas que estão no topo ali. Eles também deveriam ser mais reconhecidos, mas os atletas que estão abaixo deles estão tendo pouco valor. Isso não só na canoagem, mas no esporte em geral. Qual que você vê que é a maior necessidade do atleta na atualidade? Tem muitas necessidades, mas eu vejo que os equipamentos, entende? Condições de treino. A gente no Brasil, a gente não tem um clube que possa receber um atleta de alto nível. Se tem, é um ou dois, entende? e a gente tem pouco equipamento de trabalho, barcos ali bons, poucos, todos os clubes eu creio, eu creio, não tenho certeza, mas tem Nelo, mas não tem Nelos o suficiente para atender todos os atletas da mesma maneira. Entende? É bem limitado isso. Não que a gente precisa ter um Nelo 7, um Nelo 5, um Nelo 4 já ia ajudar muita gente também pelo fato de, entende? os barcos do clube ali, mesmo a gente arrumando tudo, mexe, fica a pé, entende? Fica um joguinho ali, as canoas, mexe, joelheira também e um barco de qualidade ajuda muito. E o Brasil, no momento, não tem esses clubes, como eu falei aí, de primeiro mundo que pode atender um atleta de alto nível para a gente não depender tanto de uma confederação. Entende? Pode sair, para mim, se a gente conseguir futuramente, entende? Seria muito importante os clubes terem as mesmas ferramentas da seleção, entende? Como tem nos países da canoagem que já está mais no topo, entende? Pode sair um atleta do clube e surpreender alguém na seleção. No Brasil é muito difícil isso acontecer, porque os atletas que estão na seleção já têm as ferramentas de trabalho, já têm ali tudo feito para isso, entende? Falta essa estrutura nos clubes. Ok, posso para outra? Como você vislumbra o cenário esportivo nesse momento tão diverso pós-pandemia? E o que você acha que um atleta pode representar para mudança de conceitos, rotina e de vida? Então, essa pergunta já... Eu não sei muito bem, a gente tem mais ou menos ideia do que vai acontecer, mas não é nada que a gente possa chutar e adivinhar o que vai acontecer pós-pandemia, mas a gente tem que continuar fazendo o nosso com as condições que a gente tem, continuar fazendo o nosso melhor e lembrar também que não é só para a gente o que está acontecendo, é no mundo todo, então, aceitar o que está acontecendo, não dá para a gente mudar a situação, se desesperar, entende? Aceitar tudo que está acontecendo, aproveitar esse momento também para treinar o seu psicológico, entende? Tem atletas que treinam, 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 chegam na competição uma coisa da cabeça e não conseguem fazer o seu melhor e aproveitar essa pandemia, entende? Encontrar grandes maneiras de sempre estar buscando evolução até em momentos como esse, não se abalar por não estar treinando na água alguns atletas, outros, uns clubes ainda estão tendo esse privilégio de estar treinando na água, que valorizem isso, não é, no mundo todo tem pessoas que só conseguem ficar em casa fazendo ergômetro e, enfim, aproveitar esse momento para cuidar mais do mental, que é algo muito importante, muitíssimo importante, eu creio que não adianta nada treinar, 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 chegando na competição você não tem cabeça, na competição é muito mais cabeça do que treino o teu físico, o físico você vai lá treinado, mas uma pequena coisa aqui você deixa já, entende? Se abalar muito. Quais são as capacidades que você entende ser importante para um atleta assumir a função da comissão de atletas? Uma pessoa que saiba se comunicar bem, que tenha empatia ali, que, entende, converse com os atletas também, se comunique com todos os atletas, não só com os mais novos, com os mais velhos, entende, buscando pegar essa vasta experiência aí, deles e levar, fazer bem essa ponte que eu falei, entende, de levar o que os atletas, como os atletas se sentem, levar para a confederação, entende, chegar, ter um debate ali, para se encontrar as melhores soluções possíveis para os atletas. Como você vê a canoagem hoje, atualmente, né? E como você acha que ela pode estar em 2024? Então, na canoa eu não tenho o que falar, a canoa está bem encaminhada, masculina, mas o restante a gente pode melhorar, a gente pode melhorar muito, tem muito a melhorar, creio que eu aposto sim nos nossos atletas que a gente tem hoje, eles têm sim capacidade de chegar, mas é o que eu falei, falta investimento, falta dar essa confiança, esse crédito, a nova geração que está vindo investir nesses atletas, entende, porque a gente tem grandes atletas aí e bem trabalhado, a gente pode sim chegar bem em 2024 e se não chegar em 2024, a gente pode chegar em 2028, entende? O importante é passar agora e não esperar chegar lá, dar o primeiro passo agora, investir na nossa base também, que uma hora a gente vai colher esses frutos plantados agora. Beleza? Nós temos ainda alguns minutinhos, eu gostaria de pedir para o pessoal que queira fazer pergunta para o William, já podem fazer as perguntas para a gente passar para o próximo bloco. William, queria complementar então para a gente fechar esse tempo de mais uma pergunta para você, o que que você como atleta nesses seis anos acha que, viu na realidade da canoagem que pode ser diferente que você acha que você pode levar de estrutura para uma comissão de atletas? Então, a forma de convocação, não chamar só o primeiro, segundo e terceiro, entende? Valorizar os que estão embaixo também, porque às vezes o atleta que está no pódio ali, ele teve umas condições melhores de treino, mas o atleta que está em sexto lugar nas condições que ele teve, ele se esforçou mais do que o cara que está no pódio, então dá essa oportunidade também para ele, não precisa ser permanente, é uma seleção permanente, mas dá essa oportunidade para o atleta treinar um pouco nas mesmas condições que o outro, porque assim ele pode agregar valor para o outro, entende? Ele pode também ganhar daquele cara, pode montar um barco de equipe ali, focar mais nesse trabalho e trabalhar mais com todos os atletas que a gente tem no Brasil. Pode surgir um talento aí ou uma pessoa que vai, um atleta que vai bem que ninguém apostava nele, mas ele não vai porque ele não teve a oportunidade. como que você, o que você acha que falta, qual é o contato que você acha que falta em relação dos atletas, da comissão de atletas com o atleta na ponta que nem você está falando, o que você acha que falta desse elo? Como? Não entendi. Tipo assim, existe a comissão de atletas e existe o atleta na ponta, como que você vai fazer para fazer essa ligação dos dois? Então, é o que eu falei, comunicação, comunicação, empatia, entender os dois lados, entende? e conversar, conversar, entender o lado do outro e ir ali, e ir conhecendo aí, entende? O lado um do outro, da confederação também, do atleta, passar a visão da confederação para o atleta, a visão do atleta para a confederação e entrar em um consenso ali de um jeito que agrega para os dois lados. Beleza. William, nós vamos agora para as perguntas do público ali. já temos uma pergunta, são cinco minutos para perguntas e para as respostas, tá? Eu vou contar o tempo a partir de agora e vou ler para você. A primeira pergunta que nós recebemos foi da Edileia Matos. O que você acha que falta no apoio feminino na canoagem? Então, falando do caiaque da canoa, falta mais investimento nelas, né? Tipo, agora teve a convocação para os atletas masculinos e não teve para o feminino. teve essa desigualdade e não sei o que aconteceu também com a canoa feminina. O Brasil estava vindo bem ali com a canoa feminina e do nada elas desapareceram, não sei o que aconteceu. Falta mais esse investimento aí e acreditar no potencial delas, entende? Falta dar mais oportunidades para elas dar as estruturas que elas precisam para assim colher os frutos e bons resultados. Mas em termos do que você acha que tipo de estrutura que falta para se igualar? É o que eu falei, do clube também e no momento eu acho que uma seleção para elas, as mulheres foram deixadas ali de lado, pelo menos no caiaque feminino. Eu vi que não teve, não teve convocação para elas e eu acho que faltou aí essa oportunidade para elas um CT, treinar como os outros, meio que ter essa igualdade como os outros também, né? Todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. O Antônio 2314 Carlos 2019 O que você acha que falta nos canoístas para melhorar? Pergunta meio ampla, né? Nos canoístas? É, o que que falta para um atleta, para os canoístas para terem um resultado melhor? Vamos reformular. Cara, é treinar, mano. Treinar. Não tem segredo, entende? Fazer o teu melhor, respeitar os teus superiores, o teu técnico, entende? Falar também. Comunicação, para mim, é a coisa mais importante, entende? Falar o teu lado, entender o lado do teu técnico, entende? Falar para ele e perguntar, cara, perguntar. Entende? Por que eu estou fazendo isso, entende? Para o teu técnico, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou fazendo isso aqui? Entende? Tu tem que se entender, entende? Não dependa tanto do teu técnico. Tu está rimando para você mesmo, entende? Tu tem que se entender, tu tem que conhecer o teu corpo e ter uma visão sobre você mesmo. Ó, o Lucas Gilde perguntou, o que você acha dos índices por tempo? Os índices a ser batido ou os que estão Os índices por tempo, eu acho que é a avaliação dos índices por tempo, entendeu? É, isso depende isso depende muito também do local que a gente está competindo, né? Meio que, às vezes, pode rolar aí uma injustiça porque a gente vai em um local que nem Brasília, a gente teve muita dificuldade com a raia. Tinha prova que o tempo saía bom porque tinha lá condições melhores, outra hora já havia uma onda ali, meio que isso aí eu creio que tinha que fazer mais seletivas, entende? Não depender só de uma Copa Brasil. Convoca os caras como eu falei, dá mais oportunidade, entende? Testar todo mundo ali e ver como vai saindo esses índices. Beleza. A Gabi Skayak, ali, o que você acha da qualidade dos atletas, o que você acha da qualidade e da qualidade do que os atletas têm apresentado nas competições nacionais e internacionais? dá para repetir? O que você acha da qualidade dos atletas têm apresentado em competições nacionais e internacionais? Então, a gente pode melhorar, mas isso depende também do esforço do atleta e das oportunidades, entende? A gente tem aí resultados na canoa, não tenho o que falar, estão muito bem, mas o restante a gente precisa de mais oportunidades, entende? Lá fora, os caras têm muitas competições, entende? Por ano. No Brasil, a gente tem poucas, então, falta aí a gente ter mais competições para buscar essa experiência para os atletas e assim a gente poder cobrar eles os resultados. Tem mais uma pergunta aqui, você acha que, do Isaquias, Isaquias Queiroz, você acha que falta apoio financeiro ou força de vontade do atleta no Brasil? Na minha época, de seleção, vivi dois anos na seleção sem apoio, mesmo assim, eu cheguei ao meu objetivo. Ele disse que é só o problema falta de dinheiro ou falta do próprio atleta motivar? Então, vem dos dois lados, entende? Chega um momento ali que não depende só do atleta e não depende só da confederação. Os dois têm que estar empenhados, entende? Tem que ter o equilíbrio ali para assim ir para frente. Tem atletas, porque cada um é cada um, tem atletas que sim conseguem se adaptar à situação e bem outros atletas, outros atletas não conseguem. Então, meio que ali tem que ter o equilíbrio entre os dois. Tem uma pergunta aqui que veio do Patrick. Se você quiser, a gente pode usar esse tempo das considerações dos três minutos da gente incluir essa pergunta. E tem uma outra que é do técnico Buda. Quais são os planos pós-pandemia como estão os treinos no momento? Treinador, acho que essa é uma pergunta mais específica até em termos de confederação. Eu respondo no final da gente terminar a live, tá? Vou pegar a pergunta do Patrick e daí nós continuamos depois do tempo rolando para o encerramento. Beleza, William? Pode ser? Sim, pode. Vou colocar rodando os três minutos. Foi. O que você pretende fazer em relação à comunicação nesse caso eleito? Como os atletas, visto que o último representante deixaram muito a desejar? Aquela questão da comunicação que a gente comentou antes. Como você pretende? Cara, eu pretendo montar um grupo com o máximo de atletas possíveis, entende? Possível. E me comunicar com eles também em competições, porque eu nem sabia que tinha essa comunicação de atletas, eu não sei quem era o antigo representante. Meio que faltou essa comunicação na gestão passada, entende? Caso eu seja eleito, eu vou me comunicar, vou sair nas barracas do clube ali, nos meus momentos vagos e, cara, me apresentar, entende? Então, eu sou o que está representando vocês aí na comissão de atletas, então, eu quero conversar com vocês, quero conhecer vocês, entender o lado de vocês para buscar essa melhoria aí. Beleza? Então, você tem agora dois minutos para você fazer as suas considerações, tá? Vou deixar aqui dizer dois minutos e cinco segundos. Beleza? Podemos começar suas considerações finais? Pode começar. Então, é meio que um pouco tudo isso aí que eu expliquei. Como eu falei, eu sou o mais novo que está concorrendo, eu não tenho essa baixa experiência como os outros têm, mas eu estou aqui dando a cara a tapa e, entende? Não estou aqui para pedir voto, eu quero que vocês votem no melhor para assumir o cargo, entende? Porque o melhor vai me representar também, então, que represente a gente o melhor. entende? Meio que é isso mesmo, não tenho muito mais o que dizer. Zerou? William, primeiro, eu gostaria de agradecer a tua presença pela sua disponibilidade domingo à noite, a gente também teve uma boa audiência, 23 pessoas estiveram consolidados, acho que essa, nós fechamos a sétima entrevista, ainda temos às 20 horas mais uma, e só para responder a pergunta em relação aos treinos pós-pandemia, na realidade, hoje nós temos o CT de Lagoa Santa, por ter umas questões técnicas diferenciadas, ele continua funcionando, o Capitólio também está trabalhando com algumas regras, mas o CT de Atibaia e o CT de, o CT de Atibaia ele está parado e o CT do Rio de Janeiro que é a Norte de Lalo também está parado apenas por causa da pandemia, porque eles eram mais expostos também em termos de estarem andando com a comunidade, por exemplo, a Lagoa Santa é dentro de uma base militar e eles têm uma moradia própria. Então, dentro dessas questões, pós-pandemia, os treinos depois, na realidade, é toda uma discussão que está sendo feita, principalmente em relação a eventos, que é muito importante para os atletas, mas tudo isso está sendo discutido a cada 15 dias em parceria com a Federação Internacional, a própria Copac e também a CBCA. Então, nós vamos avaliar muitas estratégias como vão ser realizadas. Todos esses treinamentos, basicamente, vão ser definidos muito de acordo com as competições agendadas. Então, como a gente não tem ainda um calendário que pode bater o martelo por causa que as coisas estão mudando todos os dias, os treinamentos também mudam. Então, William, muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Valeu pela sua participação e um grande abraço e boa sorte, tá bom? Pessoal, até mais, até as 20 horas. Grande abraço. vamos lá.